Olá, somos 10 Reis, fazendo mais outro vídeo aí pra você, tá? Aqui é Bethânia, tá? E Patinga, Minas Gerais. Aí se você gostar aí, deixa aquele gostei aí, tá? Que eu agradeço aí e compartilhar também, tá? Pra estar trazendo mais vídeo pra você aí. Seja sempre bem-vindo aí. Pode aparecer alguns vídeos também na tela final aí, tá? Então clica aí em algum aí, né? Pra estar ajudando a postar do seu canal. Obrigado aí, você tá assistindo, tá? Aqui é a Avenida Gerasa, tá? A direita aí é a antiga... A feira, né? Antiga não, né? Onde a feira aí acontece as quinta-feiras, né? No bairro Bethânia. A direita aí, né? Em queira... A direita aí, vai... A direita aí, vai... Um tempinho meio nublado Quero cair mais uma chuvinha Chuvinha é bem-vinda, né? Chuvinha é bem-vinda Aqui já é canaã, tá? Aqui já é canaã Tem um detrado aí, tá meio apressado Se a pessoa demora a arrancar aí, o outro vai e mete a buzina É esse aí, desse caminhãozinho aí Aí se você gostou do conteúdo aí, tá? Deixa o gostei aí e até o próximo vídeo, beleza? Um vídeo da Avenida Gerasa aí pra você aí, tá?